Ali é o meu tanque. Fecha aí, Ju. Esse é o tanque que o Sérgio Milano falou. É. Esse aí é um projeto que o meu sócio fez. Ficava caro pra fazer. Você tá vendo que é tudo pallet? Isso aqui é pallet e uns arame que põe pra fazer a base. E papelão pra não furar o encerado. E essa é lona fininha. É lona de pet shop mesmo. É, lona vagabundo. Isso. Isso. E aqui ó, é seis mil metros quadrados. Seis mil metros. Seis metros quadrados. É um... É um... É um raio de seis metros. Isso, isso. E é tudo aproveitado... Como é que eu faço? É tudo reciclado e tudo do... Como que fala onde compra a sucata? É tudo de sucata. Ah, tá. Aquele cano que tá no meio ali. Aquele cano que tá ali é daquelas máquinas de lavar roupa, sabe? Que fica girando assim. Aí tem o tubo dela, você guarda do lado. É um sintomzinho ali. Isso. Aí aqui é o sistema da bomba também de maca de lavar roupa, que joga, faz o oxigênio ali. Hum... Aí joga... É, só esse pouquinho aqui já ajuda ela. E ali é porque tá pouquinho, porque tá lá embaixo no fundo. Tá oxigenando, então sai. Tá caindo até bastante água aqui. Cai água. Aqui é a bomba, ó. A bomba pra você ver, ó. Aqui é a bomba. É, tem que fazer manipulação. É, 110 aí que fala. Ela tem que ficar coberta do sol e do... Não, é, eu ponho aqui pra proteger isso, da chuva, do sol pra não ressecar. Entendeu? Pra evitar de oxidar. Aí essa água que tá fazendo aqui, quando eu desligo da horta ali, tá regando a minha horta. Aham. Eu desligo lá, aí aqui volta a cair água. Aí oxigena dos dois lados. Aí lá enche e cai o excesso aqui. O dejeto das tilápias que caem aqui, aqui tem 200 tilápias aqui dentro. Aí eu jogo o dejeto dela e vai girando aqui. Por isso nós fizemos redondo. Aham. Quadrado não tem... Isso, vai tá girando assim até as tilápias. Vai nadando, vai... Ele vai cair lá onde puxou. Que é aquele branco ali, os dejetos. Aí ele vai cair aqui, ó. O dejeto é tirado do fundo? Do fundo. Porque elas defecam, os que em cima eu tenho a peneira eu limpo. Aí elas vêm pra cá, o sistema, ó. Tá vendo aqui? Ele vem aqui. Ele sai daí, lá do fundo. Isso, do tanque. As impurezas vêm aqui. Aham. Essa aqui chama Samp. Essa é a primeira. É, olha lá, ó. A água pra você ver. Tem coisa... É a mesma corda dali, né? Digamos aqui. Entendeu? Só que daqui da metade desse cano daqui, desse cano pra cá, ela tá grosso. Tá expensa. É porque eu limpei esses dias. Dois em dois dias eu tenho que limpar. Aí eu tampo aqui, pra não ir pra lá. Aí eu mexo, lavo com a vassoura. Vai lá pra horta que eu vou te mostrar lá no tanque que eu irrigo a minha horta. Porque isso aí tem amônia, tem... Tem tudo. A horta... Nossa. Um adubão pra planta. É uma maravilha. Pra planta, pra flor, pra que precisar. E ele não é igual da galinha, do porco que tem que esperar curar, né? Não, é curar. É, tem que fazer o ciclo do esterco de galinha, de porco, você tem que fazer a compostagem. Esse já não precisa. Não, já vai direto. Ele não queima a planta, né? Não. Olha que maravilha. Eu gosto de jogar muito essa daqui. Quando tá grossa essa daqui... Quando tá muito grossa, eu gosto de jogar pra planta pequena. Porque quando a planta tá grande, eu ponho só água mais limpa. Porque daí fica muito forte... Água mais fraca, digamos assim. Isso, mais limpa, assim, como eu falava. Menos adubo, menos... Dentro desse sump aqui tem alguma coisa? Não. Aqui é só a coisa mesmo. Só água mesmo. Aí, como tá limpa aqui, ela vem pra esse segundo tambor. Aqui tem. Aqui é cheio de pedra. Caco de... Mais. Vai até aqui. Em cima desse bode aqui. Até aqui. Aí tem essas telinhas. As telinhas tipo sombrite. Eu coloco 5, 6 na camadona. Que se cair mais dejeta... Aqui, ó. Vou mostrar... Aqui, ó. Já tem que lavar, tá vendo? Isso aqui é dejeta. É o cocô da tilapia. Então ali, ele sai de cima e cai aqui em cima. Cai aqui. Mas aqui eu filtro. Eu filtro até aí ele vai passar na pedra, no saco de pedra que tem que... Que tu sabe. Primeiro ele passa nesse balde. Depois ele passa nas pedras. Aqui é tudo cortado. Vem pra cá. Passa nas pedras. Passa no caco de teia. Tudo, tudo, tudo. Vem aqui embaixo. E ele sai de baixo. Sobe. E sai limpo aqui, ó. Aí aqui... Olha, ó. Tá acabando. Ela já sai de outra cor, né? Isso. Ela já sai lá. Quase limpa praticamente, né? Aí daqui ela vai voltar pra cá. E esse tem o que aí? Pedra. Pedra também. É só que esse aí tem que ficar sujo porque tem o... Eu esqueci. Tem um... Isso. Tem um probiótico. Cano. Porque tem um negócio que ele elimina a salmonela. É. Umas bactérias que comem a salmonela. Isso. Ela elimina no último tanque meu que volta a água pura pro peixe. Pro peixe poder viver. E aqui... Aí... Daqui do fundo, cai na água. Daí a água entra aqui. Sai, vem aqui. Isso aqui é tudo nós que fizemos. Aham. Aí encaixa aqui, vem aqui, sobe aqui e vai pra cá. E esse ele não pode... Ele tem que estar bem limpo porque senão ela entope o... Isso. Regista a bombinha. Aqui, ó. Eu desligo. Uhum. Pode ficar até três horas, porque ele tem muito oxigênio. Pode ficar até três horas, quatro horas sem nada. Tá. Porque agora eu tô goando a horta. Aí como tá ligado direto, baixou ali um pouco. E eu desliguei o tanque lá. Agora tá ligado lá, vai encher aqui. Uhum. Aí volta tudo padrão de novo. E dois em dois dias tem que lavar aqui. Mas não é... Não é... Não, 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 não. É jogar água em cima, lava aquele baldinho, tem que lavar dois em dois dias. Só o baldinho. Aí essa água que lava, você vai pra planta. Eu lavo lá na caixa d'água lá que vai isso, pra não aproveitar porque daí tiram as impurezas. Fica lá, eu põe no regador e eu jogo pra planta. Entendi. Você tá conversando, né? É, conversou, ficou perto do tanque, eles não vêm. Mas agora é a mesma vez, vai subir aí. Aí tem 200 tilápias. Na verdade, isso aqui é um experimento, né, esse tanque. Ó. Começou. Vou contar. Essa tilápia daqui foi lá, veio lá do Vinícius? Não, foi comprada lá num lugar lá no Campo Belo. Ela já tá com que tamanho, mais ou menos? Ela tá com 450 gramas. Meio quilo, quase já. Faz meio quilo, isso. E é um saco por mês, então o custo, quem quiser mexer com isso aqui, não é tão caro. Um saco dá pra um mês. É 100 reais um saco de ração. 100 reais um saco de ração. Dá pra 30 dias, pra 200 tilápias. Aí trata agora cedo, trata meio-dia. Você joga um baldinho desse. Um baldinho desse. Aí meio-dia eu jogo outro desse. Quatro horas eu jogo um, que é metade desse. Olha lá. Chegando nesse padrão aí, de meio quilo aí, quanto tempo demorou? Quanto tempo vai aqui, amor? Sete meses. Sete meses. Meio quilo. Mas já tá quase pra bater, é porque fez frio esse tempo atrás, elas deu uma parada de comer, então esmagrece um pouquinho. Uhum. Olha lá, ó. Então aqui você aproveita tudo. Tudo. O esterco da galinha, o esterco do peixe. Da galinha, do peixe. Aqui eu cerquei, porque as galinhas, eu falei, as galinhas eram soltas. Aqui eu vou plantar pepina, balde, moço berçário. Agora aqui, Júlio. Segura aqui.